Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, eu venho trazendo a minha primeira encomenda do ano. Claro que eu fiz em dezembro, mas eu finalizei hoje. Trabalhei de manhã, saí à tarde, cheguei umas seis e pouco em casa e agora eu finalizei o tapete. E aí tô aproveitando e gravando esse vídeo que a minha pequena tá dormindo, que ela brincou bastante. E agora eu vim aqui trazer essa belezura para vocês, iniciando o ano com um tapete simples, econômico e lindo. Então, primeiramente eu vou pedindo, desejando a vocês um feliz ano novo, que esse ano seja cheio de bênçãos, né? Muito crochê, muito trabalho, muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, tudo de bom para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz essa encomenda, eu tinha postado um jogo de cozinha no Facebook, dessa mesma cor, só que era um jogo de cozinha, né? Dois tapetes pequenos e a passadeira. Aí uma cliente gostou da cor e gostou do modelo. Então, ela pediu três tapetes com 90 centímetros de comprimento, que ela quer usar no quarto dela. Então, vai ser um em cada lado da cama e um na frente da cama. E olha que lindo! E aí eu consegui essa cor, né? Com barbante Império, que é a primeira vez que eu uso e gostei muito, é na numeração 6, é café com leite a cor e usei a agulha 3,5. Pensa no barbante macio, gostei muito. Aqui na minha cidade não tem, eu tive que ir no bazar, na cidade próxima, para conseguir essa cor que a cliente queria, porque não tinha aqui, né? Porque o último que eu tinha comprado, eu fiz o jogo de cozinha. Então, olha que lindo, esse é o tapete bumerangue. Olha que lindo! Aqui, pessoal, aqui, para dar 90 centímetros, eu comecei com 76 correntinhas iniciais, 7,6, para vocês ter uma noção. Claro, no meu ponto, né? Ele ficou um tamanho certo. E aqui, eu fiz 17 pontos altos e as duas carreiras de acabamento. Tá bom? E ficou medindo de comprimento, 91 e 57 de largura. Ficou um ótimo para colocar na beirada da cama. Ficou lindo, maravilhoso. E aí, eu pesei um, para ver quanto tinha. Deixa eu ver minha colinha aqui. Um ficou pesando 481 grama. Um. Os três juntos pesaram 1.452 metros, 2 gramas, tá? Não chegou nem a 1.500 gramas, tá bom? Então, é super econômico. Vale a pena fazer esse modelo. Eu vendo muito desse modelo, tanto para jogo de cozinha, quanto para jogo de banheiro, tá? Eu vendo e ele é rapidinho de fazer, né? Ele é muito rápido. Você pega a prática bem rapidinho, né? É um tapete que é fácil de decorar, né? É lá do canal da Josi de Pau. E também, gente, eu vou falar valores, né? Que vocês gostam de estar sabendo. Eu paguei em cada cone, eu peguei três cones. Foi um para cada e sobrou um pouquinho. Então, eu gastei R$15,50 custo cada cone de barbante. E aí, o meu preço, eu fiz por R$45,00, tá? O meu preço. Porque é um tapete rápido, é um modelo simples, rápido e econômico, ela escolheu. Então, eu faço bem rápido ele. Então, eu vendi a R$45,00 cada um. Deu R$135,00 os três, tá? É, deu... Eu tinha feito a soma, eu tinha gastado R$40,00 e pouco de barbante e eu lucrei R$88,00. E alguns centavos ali que eu tinha feito a conta. Pra mim, tá ótimo, porque é um tapete econômico, tá? Então, eu não gosto de vender minhas peças muito caro, tá? E quando vai flor, eu vendo mais caro, né? E aí, se for de square, eu faria por R$50,00. Se fosse com square. Mas, é sem square, eu fiz por R$45,00. Porque ele tá com R$91,00, tá? Mas é um tapete rápido de ser feito, né? E é lindo. Fica bem assentadinho. Amei. Vou mostrar pra cliente, não tirei foto ainda. Eu vou tá tirando foto e mandando pra ela. Mas eu vim aqui rapidamente fazer o vídeo pra vocês. Porque eu tive que colocar meu gatinho, o pudim, lá pra cozinhar e fechar a porta da sala. Porque se não, ele fica indo em cima dos tapetes, gente. Aí, se não é minha menina, é meu gatinho. Então, eu tive que botar ele lá. E aproveitando que ela tá dormindo, né? Aí, meu marido tá lá tirando o cochilo com ela. Meus filhos estão no quarto. Então, eu estou aqui sozinha. Eu gosto de fazer sozinha o vídeo. Eu não gosto de ninguém estando junto. Porque eu me atrapalho todo. Eu gosto de estar sozinha pra fazer o vídeo. Né? Aí... Por isso que eu vim bem rapidinho mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? Iniciando o ano aí. Com o tapete, com essa encomenda maravilhosa. Eu agora vou fazer uma capa de galão d'água. E vou fazer quatro tapetes meia lua. E conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, eu já vou pedindo pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa bastante like pra Kiel. E deixa no comentário que achou, tá? Eu nem lembro se eu já tinha falado isso, mas enfim. Se eu falei, eu repeti de novo, tá bom, gente? Porque eu tive que fazer esse vídeo, pausar. Por causa do gatinho, eu tive que tirar ele. Eu tive que fazer tudo de novo. Agora, eu não lembro se eu falei duas vezes. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.